Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Estelares. Pessoal, estamos então fazendo aí a estrutura do Mega Estaleiro, acabou de concluir, certo? Então tá começando a formar alguma coisa aqui. Ela já tem um efeito positivo, né? De velocidade de construção do Estaleiro, mas 33% do nosso Império, que já é muito bom, né? Mas a gente vai continuar a nossa estrutura aqui. Nós já temos também, né? O centro de comando aqui, né? Também inicial, atual, certo? Então já tá tendo uns bônus aí de capacidade naval, mais 50, mais duas bases estelares, mais limite de plataforma de defesa, velocidade abaixo da luz, mais 5% para o Império inteiro. Então também é um bônus muito bom, né? De se ter. E é o seguinte, pessoal, eu já fiz umas clãs aqui interessantes, certo? Pra gente poder tentar fazer nessa briga aí que eu vou fazer, porque vai ser de cachorro grande. É o seguinte, a baleia foi pra baleia, né? Os caras aqui basicamente já perderam tudo. Tô até pensando em talvez deixar eles perderem de vez, não sei. Mas basicamente o Império Desperto aqui já foi pra totalmente a conquista ali, destruiu toda a galera. E eu não sei o que que eles vão, né? O que que eles esperam fazer da vida aí. Eles ainda são patéticos, né? E tal. Eu fiz também uma coisa, pessoal. Eu fiz umas compras de líderes, né? Tem um monte de líder inútil aqui, porque eu não posso demitir, porque eu sou feudal. Então não posso dispensar os líderes. Então vai ficar aí consumindo o recurso, certo? Mas é o seguinte, eu coloquei em todas as minhas naves que tem battleships e tal a característica de cuidadoso, que aumenta o alcance das armas em 20%. Talvez a melhor característica que tem. E algumas delas, pessoal, eu também consegui dos meus vassalos bastiões, né? Pelo comércio. Então eu tava procurando líderes que tem cuidadoso com qualquer coisa de bastião, certo? Então todos eles vão dar algum bônus adicional se eles estiverem dentro, né? Do meu território. No caso aqui, mais 30% de velocidade de tiro se a gente tiver no território amigo, né? Então tem esse cara aqui também. Deixa eu ver. Ah, dois... Opa! Dois aqui, ó. Tem esse aqui. Três também tem o mesmo bônus. Quatro nada, cinco. Enfim, né? Estamos então com a frota 1, com um monte de gente seguindo. Frota 2 também. Todos os padrões, né? Essas aqui são basicamente alguns Carriers, né? Uma Titã, quando cabe. E a maioria é Battleship com artilharia, certo? E o que sobrar de Corveta Torpedeira, certo? Três também, né? Mesma coisa. Quatro aqui também, mesma coisa. Seguindo quatro... Três, quatro, cinco estão juntos, né? E o cinco é a frota da federação também que tá indo junto, que tá acima do limite. Eu não sei o que que vai acontecer disso. Se tá bugado, deixa aí que tá bonito, certo? Ah, tem uma galera aqui também, ó, do dois, que não tá seguindo o dois corretamente. Então a gente vai mandar vocês seguirem aqui, certo? Então agora tá todo mundo aí seguindo. E vamos preparar então pra fazer, né, esse ataque aí nos nossos possíveis grandes inimigos, né? Tem que ficar de olho aí na economia, porque eu tô vendendo muita coisa. Pode ser que tenha uma grande flutuação aí. Ah, eu também fiz, pessoal, algumas clãs, né? Já preparando aqui pra nossa treta. Então todo o sistema central aqui da baleia, né, pra gente restaurar, né, como vassalo, a gente vai ter acesso a eles, certo? Ah, eu também peguei uma clãzinha aqui, pessoal, solta nessa estrela pra tentar fazer uma catapulta quântica, que eu acho que vai ser interessante. E obviamente a gente vai ter uma clã aqui na outra catapulta quântica, que eu vou deixar pra vassalo. Então a gente vai ter uma em cima e uma embaixo, que a gente talvez possa usar aí contra as crises de fim de jogo, né? Se elas resolverem spawnar. Às vezes elas não spawnam, pessoal, então tem esse risco aí. Beleza? Bom, aqui ainda tem, né, território da baleia. Seria interessante a gente deixar eles terminarem de pegar, né, pra gente poder descer e pegar de volta. Então, é, pequena frotinha aqui. 21k, que isso? São battleships essas porcarias aí? Battleship fuleno, hein? Já vi melhores. 21k com tudo isso de battleship? Bom, enfim. Deixa eles virem aí, logo, logo vem, né, os carinhas de terra, dominam ali o território. Aliás... Não, já tá tudo pegado aí. Pegado é um termo muito bonito. Então, beleza. Vamos lá, então, pessoal. Ah, serenado em sessão. O que vocês querem? Soberania garantida, hein? Integração permitida. Não é mais tal. Tá, vai aumentar a lealdade dos vassalos e dar mais direitos pra eles, o que é legal. Porque isso aqui, mais pra frente, vai dar mais poder pra vassalos, como tem muito vassalo. Assim, é ruim pra mim como Overlord, se eu não conseguir controlar as vassalos. Mas se eu conseguir controlar, é basicamente bônus pra galera que a gente tá tentando unificar aqui, né, num grande Império Feudal, pra manter a galáxia. Se vocês quiserem ver um Border Guard bem feio aí, vocês desligam a designação de modo de mapa de Império. Ah, deixa eu ver. De uniões? Isso. E aí vocês veem, né, cada uma, né, não tá tão feio assim, né, mas fica muito colorido, fica muito ruim. Vamos deixar unificado aqui, que fica muito mais bonito. Ó que beleza. E é isso, né? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma guerrinha aqui? Então, eu vou declarar uma guerra. A guerra vai ser de conquista. Não, peraí. Acabar com a ameaça, com tensão. Não tem conquista normal com esses caras, não? Fiz acleto! Tem com esses? Você é vassalo dos malucos. Conquista, reivindicação. Certo? Então a gente pode lutar pelas... Eu não quero destruir eles inteiros, porque eles podem ser úteis aí, né, mais pra frente. Vamos lá, declara a guerra. Vocês vão votar sim, vamos. Certo? Então vamos lá. Quem tá onde? Vocês? A baleia e tal. Eles vão entrar na guerra ou não? Eis a dúvida. Ou só o Slam que vai vir? Tecnicamente, vocês são vassalos dos caras, né? O que? Ó, sou Jagu Fanáticos, Império Despertado. Descendentes. Eles não vêm mais? Esquisito, rapaz. Só o Slam veio. Bom, então eu só quero aquilo ali em cima mesmo. Aqui você pegou ou não? É dos caras também, né? Pô, posicionei tudo aqui e agora deu baleia. Tá, eu quero pegar isso aqui com o mais rápido possível. Vamos ficar de olho pra ver se eles realmente não vão ingressar aí na guerra, certo? Mas nosso objetivo é pegar a catapulta ali quântica e o resto a gente pega depois de uma guerra normal, né? Então, a gente... Ah, tá. Status quo. Exigindo redição. Exigindo sistemas não ocupados. Menos 10. Basicamente é isso. É só isso aqui que eu quero. Tendo aquilo ali, ó. A gente faz um portal ali dentro, certo? E aí a gente pode teleportar pra lá e ser arremessado pra qualquer canto da galáxia. Qualquer canto da... Não sei, acho que deve ser uma área assim. E aí, imagina, né? Uma área aqui embaixo também a gente vai ter duas grandes catapultas. Isso aqui é do Sojags? Sim, infelizmente é do Sojags ali. Tá. E aí, meus amigos? Bora! Caras, vai ver! Sabe o que pode estar acontecendo? Pode estar... Pode ter mudado o comportamento deles que isso aqui... Tá, são os carinhas aí do Slum. Fazendo zoeira. Pode ter mudado o comportamento deles depois que eles viraram despertos. Talvez eles não protejam mais os vassalos. E ele fala, dane-se, eu quero conquistar tudo. Eu não defendo mais os vassalos. Eu acho que pode ter sido bem isso, hein? Bom, meus vassalos estão aqui, né? Já começando a tocar o terror. Então, tem quanto aqui? Tem 200 mil aí de um aliado. Não, isso aqui... Pera aí. Bastinha um e o E, 59 mil. É, bom. Eles vão mandando bastante gente, né? Acabaram de fazer um ataque aqui. Lá de cima? Lá de cima. Chão não é roubada. Criptografia. Ok. Ó lá, eles chegam com os próprios titãs e tal. Não tão fortes quanto, mas bem respeitável. Certo? Vão pegando ali e tal, GG. Esse aqui é o sistema que eu queria, né? Porque ele tinha... Não, ele não tinha uma catapulta. Catapulta tinha lá embaixo. Mas é esse sistema aqui que eu queria mesmo, né? Faz o seguinte. E aí, velho? Não? Então, tá, né? Vamos lá, então, começar a tocar o terror aqui nas terras deles. Depois da gente tocar um pouco o terror, eles vão ficar mais receptivos a uma oferta de paz. Tá bom, tá bom. Vocês aqui também, quando eu destruir essa frota toda deles, eles vão ficar mais receptivos também. Aqui também tem uma, duas, três. Por que não? Vamos aproveitar, né? E pular pelos portais aí, que tá tudo conectado. Aqui. É. Que ridiculamente... É. Morreu tudo. Cara, esses desenhos deles... São de golfinhos, né? Eu acho que isso aqui era uma frota mercenária que eles tinham contratado, hein, pessoal? E os mercenários se arrependeram. Provavelmente até meus mercenários, né? Mas beleza. Opa, você não. Você tava indo lá em cima, não era? Criatura, tá difícil de clicar, hein? Dois, três. Ok. Você tá aqui de boa. Fazendo aí as conquistas, beleza. Aí você destruiu todo mundo aqui também, boa. Tem um colosso ali, parece. É isso? Quem é você? Grupo 2, tá certo? Vai lá. Certo. Súdito especialista subiu de nível. Seu súdito com dado científico do mercado acabou de alcançar o nível 3 de Escolarium. Que é da hora, porque o com dado é tipo... É isso aqui. Minúsculo. Certo, aqui já tomou. Lá tomou também. Poderia dar um pulo teleportático em algum lugar também, só pela zoeira. Mas eles já estão aí, ó. A aceitação tá quase no zero, né? Só pra garantir que eu não vou perder um território aleatório. Podia pegar, né, uma paz branca. Aí a estrutura. Baigon construindo sensores de longa distância, ok? Meu objetivo, ó. Construtor chega aqui, a gente vai precisar de dois. Um pra fazer a catapulta quântica, certo? E um também eu vou precisar pra fazer um portal pra gente poder teleportar de lá pra cá, de cá pra lá, aquela coisa toda, né? E também, muito provavelmente, né, como vai ter um portal tal, fazer ali uma... Uma estação grande de defesa também. Uma fortaleza estelar. Certo? Atingir o objetivo de guerra. Vamos forçar a paz. A instalação colonial construiu um projeto colosso. Parabéns. Mandando aí pra eles. Melhor resultado possível. Então a gente pega aqui esse setor, né? E eles são forçados a manter aí a fronteira aberta por um tempinho, né? Ok. Então, grupo 1 fica aqui. Grupo 2 fica aqui na espreita. Grupo 3 fica aqui na espreita. Falando em grupo 1, 2, 3, né? Que estão espreitados. Tem um grupo 4 que eu acabei de fazer. Ele tá certinho e tal. Eu acho que eu vou fazer o meu terceiro, né, vassalo... Vassalo não, não. Meu terceiro mercenário. Eu esqueci, mas eu posso fazer ele já aqui. Com esse cara aqui, o grupo 4. Vou criar outro grupo 4. Ele já vai tá bem, né? Poderoso e tal. Com titã, aquela coisa toda, bonitão. E... Vai ser um cara bem útil aí nas guerras futuras. Certo? Tá. Deixa os caras ali pedindo coisa. Ignora completamente a existência de tudo e todos. Vamos lá. Tira aqui... Tá. Tem, então, você... Faz... Local do portal. Já prepara. E aí você... Vai construir aqui, então, uma mega estrutura. Local de catapulta quântica. Beleza? Então, a gente vai ter uma catapulta quântica aqui. E vai ter um local de portal ali pra poder teleportar. Também vai ter, né? Obviamente, uma estação aí... Defesa. Vai demorar pra caramba, né? Pra ela ficar fodona. Mas vamos colocar aí uma defesa. Talvez até botasse uns habitats aqui pra manter... Né? Isso aqui sob controle por mais tempo. Às vezes vale a pena. Núcleo do mega estaleiro. Beleza. Deixa eu só ver aqui rapidão o que a gente pode fazer. Aqui isso conta como um planeta? Não sei se isso aqui vale alguma coisa, mas enfim. Faz uma mega estrutura aqui. Um habitat. Não dá. Nas luazinhas não dá, né? Faz um habitat ali. A gente vai fazer uns habitats fortaleza. Pra manter a nossa segurança e a integridade do nosso império. Beleza? Mega estaleiro também saindo. Então, peraí. Produção do mega estaleiro e tal. Manda ver aqui mais 67% de produção, né? De velocidade estaleiro. Muito bom. Continue aí expandindo, né? Agora ele vai construir essas partes aqui externas. E botar mais bagacinha ali no meio. Grupo 4. Pronto. Grupo 4 pode fazer aqui, ó. Enclave. Mercenária. Negócio fechado. Beleza. E aí, como patrono, quero então compartilhar minha tecnologia imediatamente com vocês. Então, vocês vão ter uma tecnologia poderosa. E a gente vai crescer esse enclave aqui no máximo. Certo? Esse aqui é o meu limite, né? Como uma facção não bárbara. Só posso fazer, acho que zero, né? Aí eu peguei uma regalia, ganhei mais um. E teve duas resoluções galácticas. Que aumentaram ainda mais, né? Os limites. Frota maior. E foi tudo, não foi? Yep. Acabou. Então, tá a frota maior possível. Essa frota inicial, né? Que a gente fez. É a frota, bom. Inicial que vai poder ser contratada e tal. E eles têm uma estaçãozinha pequena ali. De... É muito fecha as estaçãozinhas deles, né? Mas tudo bem. Ah, bem. Bom. Eles têm uma estaçãozinha ali. Tem uma frota aí que eles podem repor e tal. Fazer maior. Não sei se eles vão poder. Enfim. Estão no nível máximo. Tecnologia máxima. Vamos tentar fazer aí o máximo de bem pra galáxia, né? A gente tá bem preparado aí. Cruzadores. Cara, sempre aparece essa galera aqui quando eu mando construir nave. Certo? E eles não têm rumo, cara. Isso aí é um bug eterno. Uma desgraça. É uma... Uma assombração, na real. Que tá aparecendo, né? Em cima de mim aí. Falando em assombração... Vou fazer aqui mais um estaleiro. Mais uns construtores. Pode ser? Talvez eu tenha uns cientistas. Que tem umas estruturas de vassalo que dão... Diz a lenda que dão bônus, né? De pesquisa se eu tiver cientista em cima do planeta. Eu tava... Na verdade, eu tinha visto isso faz tempo, mas eu tava com preguiça de ir lá colocar. Não só preguiça. Eu também não tava querendo encher essa porcaria de... Bom, porcaria, né? Que vocês tão vendo aí. Olha que desgraça. Delícia, né? Beleza. Eu tenho, acho que um aqui. Pra fazer o teste. Então... Aqui, ó. Carbats Landing. Então. Nós temos propriedades. Tem um campus aqui, ó. Ministério da Ciência. Então, dá 3% de velocidade de pesquisa pelo Norte Supremo. E até 9% de velocidade de pesquisa. Peraí, peraí. Toda nave científica em órbita... Dá mais 3%. Tá. Então, até mais 9. Então, vamos tentar mandar. 1, 2... Eu não sei se é 3 mais 6 dá 9. Ou se é 3 mais... 9 dá 12. Eu acho que deve ser 12. Vamos ver. Pega esses 3 malucos aqui. 3 aqui que tão parados. Não tem líder. 1, 2, 3. Não sei se precisa de líder ali. Vamos ver. Fiquem aqui em cima. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Tem algum bônus aí? Às vezes é fácil de ver por aqui. Pessoal, tá funcionando sim. Olha só que da hora, né? Então, tem 3, 3, 3 nos Ministérios da Ciência. Certo? Aí, eu mandei eles andarem um pouco e tal. E agora, eles vão reentrar em órbita. Então, bom. Tem uma galera que não deveria estar aqui. A gente tá reentrando aqui. Isso aqui é porque essas navezinhas, elas foram criadas fora de ordem. Então, eu reorganizei a ordem aí pra fazer mais sentido, né? Então, vou botar 3 aqui no condado. 3 na Espiritópolis. Peraí, local de portal pronto. Onde está meu portal? Tá aqui, né? E 3 no laboratório Wilby, certo? Então, a gente tem aqui um monte de navezinha. E olha só que beleza que tá acontecendo. Lembra que a gente acabou de ver? 3, 3, 3. Cadê? Aqui, ó. Então, já tem um que tá 9, 12. Tem um aí que tá faltando 3 naves chegarem, certo? Tá ali no 3%. Tem outro que está em 12%. Então, realmente tá funcionando. Qual que tá funcionando e qual que não tá funcionando? Esse aqui, eu acho que tá no condado. Espiritópolis. Eu acho que estão. Certo? E o laboratório Wilby. Esse aqui é mais complicado, né? Qual dos 4 é... Será que não tem como deixar em órbita? Impossível. Tá vendo? Então, tá em 2. Tá vendo? Ele tá em 2, mas era pra estar em 2 Prime. Então, ele conta ali, é isso? Será que foi um terrível erro? Centro de comunicação... De coordenação estratégica e tal. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada. Tá vendo? 12, 12 e 3. Tente atirar esses caras só pra confirmar que são eles. É, são eles mesmo que estão bugados. Vamos tentar na estrela? Será que o mundo... Porque esse aqui, ó. Tá vendo? Eu imagino que esse aqui é a capital dos caras, né? Teoria tá ali em cima. Peraí. 12, 3, 3. Aí ferrou de vez. Aí você me quebra as pernas. Então, vocês estavam certos. Talvez. Vem aqui pra tio. E provavelmente são vocês que estão bugando. Tá vendo? Cor. Ah, ali, ó. É isso? Deixa eu confirmar. Não, não necessariamente. É, pessoal. É isso mesmo. Comparando aqui com a minha cidade, então, sonar é esse contorno. Então, realmente, é aqui em volta que tem que estar. Certo? E aqueles caras ali, em teoria, deveriam estar, né? Em volta desse negócio. Vamos deixar aí um tempinho. Às vezes é update mensal, né? Bom, vamos lá, então. A gente terminou mais um negocinho aqui, que é o centro de coordenação estratégica. Agora tá dando um pouco mais de limite, certo? Aumentar ainda mais. Continue aí crescendo. Continue fazendo o nosso centro de coordenação estratégica. Ficar cada vez maior até a gente estar, né, no máximo. Ô, Fih, o que isso aqui é da vida? Opa. Com a treta. Força de escudos aumentado. Uau. Mudou a força das naves? 300k quase. Tá justo. Parece bom. Ah, seguinte. Vou gastar influência com besteira, não. Achei esse negócio aí. É o seguinte. Uma bisoiada. 12, 3, 12, né? Mais uma última tentativa. Coratório UiUi. Eu vou deixar ali. Se eles mudarem alguma coisa no mês que vem, a gente já sabe que esses aqui estavam certos, né? E tem outro. Tá errado por algum motivo desconhecido e inexplicável, né? Mas, enfim. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver como que tá aqui em cima. Eu gostaria, na real, se possível, de ter uma defesa competente, né? Antes de fazer essas loucuras aí. Dois. Tá. Se possível, mas depois a gente teria que fazer, então, talvez o uplink de alvo, né? Mais 50% de alcance aqui. Eu talvez deixe também uma frota aqui só defendendo esses caras. Certo? Deixa eu ver uma coisa. Falta muito pra deixar o portal aí pra gente poder teleportar pra cá, pra dentro. Um ano. Será que eu espero um ano ainda de fazer uma guerra? Vamos ver como que tá o estado da baleia. Um ano, talvez eles resolvam o problema da baleia. Peraí, é o Tite aqui? Ah, é? Os dois estão... Não. Um tá bombardeando. Por que eles não tão invadindo? Ah, não. Peraí, 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 peraí. O mundo anel... É do Islã, a cidade do Tite... E virou zona. E tem meio a meio, é isso. É isso mesmo. E por isso que eles não... Não tão terminando. Deixa eu ver aqui embaixo. Mesmo problema. Um pega o espaço, outro pegou o planeta. E eles ficaram... É isso mesmo, cara. É outra coisa, pessoal. Eu tava pensando em começar eu mesmo, né? Talvez escolher os upgrades. Porque tem muitos que são bem inúteis. Fim do culto da baleia. Realmente acabou o culto da baleia aí. Arma de ataque explosiva. Enfim, vai lá. Deixa eu ver o que nós teríamos aqui de alvo agora, né? Terceiro Tite pegou tudo, basicamente. E tem ali em cima também, né? Aí se eu batesse um pouquinho nesses... Império caído. Apesar que a gente podia deixar também o Império caído. Mega Estaleiro ativado. Acabou já? Peraí, Mega Estaleiro tá aqui. Yep. Velocidade de construção de estaleiro. Mais 100%. Isso aqui é pro Império inteiro. Além disso, ele tem vários slots de construção, né? Velocidade de construção de estaleiro. Pequenininho. E... Bom, agora a gente pode fazer, né? Frotas de verdade. Inclusive, eu tinha feito uma frota que eu entreguei pros mercenários, né? Ó, de novo. Tá vendo? Esse aqui de quatro. Pensa essa frota aí. Curvy Dogs. Alto melhor. Não sei de onde que vem esse negócio. É isso. Aí você cria um novo aí. E a gente vai fazer, então, Torpedeira. Opa! Isso aqui é de federação. Então, faz aqui uma torpeda. E aí faz, então, padrão. Coraçado. Coraçado. Titã. Titã de velocidade de atiro. Não sei qual deles eu deveria usar. Depois tem que olhar quais que eu tô usando, quais que eu não tô, porque já tá virando zona. Coraçados, então. Artilharia. Faz uns 20 para quatro Carriers. Para um Titã. E preenche o resto com corvetas aí. Certo? 41k, vai. Vamos ver esse negócio aqui produzindo. Aventuras lucrativas. Um grande número de veteranos enviou uma carta pedindo autorização para viajar na Colônia Cor, capital do nosso império, de vassalas espirituais. Por isso, com a carta, há créditos presentes para que... Para, como eles dizem sutilmente, lubrificar as rodas da burocracia. Parece que existe um bocado de histórias correndo entre os nossos soldados sobre as aventuras lucrativas que aguardam nesses sistemas. É, os mercenários e tal, né? Da autorização, os veteranos serão enviados para ajudar a Espiritrópolis. Créditos energéticos adquiridos mil. Desde que façam o que quiserem, os veteranos podem causar problemas. Ou não seremos subornados para esses projetos dos corsários. Não, não precisa de palhaçada, não. Olha, rapidinho, hein? Tum, tum, tum. Um monte de corvete saindo, não tem, né? Mas os coraçados obedecem do ordem. Piratas, parece que os veteranos obedeceram as nossas ordens e foram para a Cor. Os relatos mais recentes indicam que abandonaram todos os sinais de associação conosco e começaram a levar uma vida de pirataria. É, isso que dá eu ter muito, né, coisinho. Mas cadê eles? Ali? É sério que é isso aqui? Então tá, né? Tá, nesse aqui realmente não tem muita coisa. É meio que o whatever, né? Bem o whatever. Tá, você pega o que quiser, mas esses daqui eu gostaria de focar. Tá, mas... Bom, ali lá é tudo bom, né? Então, estamos sabendo que o Brexit construiu uma rede de sensores a longa distância, ok? Só para saber. Agora que passou, com certeza, bastante tempo, né? 12-3-3. Não? Então lá estava certo mesmo. É você que não devia sair daqui. O errado... Cara, aqui, ó. Espiritópolis. É em cor. Mas... Será que esse anel em volta está atrapalhando? Fazer o seguinte. Ah, peraí. Será que é isso? E aí? Entrar em órbita da estação, não, do planeta? Ah, grê... Ah, tá. Oferece excelência em serviços, segurança e tudo mais. Não, por que eu estou falando com ele? Não tem nada para falar com eles. Deixa eu ver se agora está fofando direito. 3-3-12. Deixa eu virar o mês. Faz o habitat concluído, beleza. Então aqui dá para fazer uma colonização. Manda aí uns ultra-golfins. Estou muito confuso com esse negócio. Ó, 3-3-12. Definitivamente não era, não. Hum. Aproveitando essas estações paradas aqui, fazendo os silos, fazendo... coisas aleatórias. Centro de comando. Isso aqui é o quê? É uma aura defensiva. Centro de comando. Interessante isso aqui. Efeito em naves aliadas. Guarnição mercenária. Ah, 4 vezes o custo. Entendi. Não sei se eles destacam ou se só vai funcionar o mais poderoso ali. Normalmente acaba sendo isso, o mais poderoso mesmo. Enfim. Dei uma reiniciada aqui para ver se melhoram um pouco as lasgueiras, certo? Então os menus vão para a Narny e tal. A gente está terminando o portal daqui de cima. Rapidão vai terminar. Vai ter... Vai demorar muito para eu fazer essa fortaleza aí. Eu estou já ligando aqui também os edições de construção. Então tem uns aí interessantes. Por exemplo... Cadê? Medias desesperadas, né? Se a gente receber uma declaração de guerra, pode ser bem interessante. Evolução científica, um pouquinho mais de pesquisa. Por que não, né? Agora que a gente está praticamente infinito desse negócio, então gasta aí. Portal construído, o Brasrote. Deixa eu ver o negócio. Ah, ele não fez, né? Filha da mãe. Olha! Incoming transmissão. Uau! É... Tá. Esse lugar aqui, ao invés de chamar Brasrote, vou fazer o seguinte. Não dá para clicar na árvore, mas na... Sério? Agora é só o local de catapulta quântica. Ele não tem mais nome de estrela. Filha da mãe. Então vai estrelando o Brasrote aí mesmo. Beleza, deixa aí. Cláudio Mercenário, pagando dividendos. Deixa. O que eu quero fazer então, deixa eu ver, saiu já aquele grupo que eu estava fazendo. Puts seekers. Que nome? Certo? Beleza, está fazendo titã ainda. Cara, o titã está saindo até que rápido, hein? Graças, né? O estaleiro fodão. Ah, preciso de um cara com range, obviamente, para a gente poder estourar o inimigo antes dele poder reagir. Aparentemente não tem, é isso mesmo? Eu acho que eu estou sem cara de range, hein? Cadê o carinha correndo? Esse aqui, ó. Esse aqui também. Está no fed. Tá. Tem um cara de nível alto, mas não é de range. Tem algum aqui de range? Não. Vamos dar uma passada nos bastiões, ver se tem algum comandante bom aí sobrando. Achei só no mais recente aí, né? Então tem um bônus aqui, ó, de cuidadoso e tem um aleatório aí que, né, tanto faz. E aí, Fih? Isso aqui é mineral? Está sobrando, né? Liga metálica. Você definitivamente não quer. Já entreguei tudo que dava. Bem de consumo. Você quer? Também não. Já entreguei tudo que dava. Zorô? Zorô eu estou usando pra caramba, então a matéria escura... Eita, preola. Faz aí. Tá. Certo? E pra quem não sabe também, né, vou deixar aqui. Eu não tinha mostrado porque eu não tinha mudado nada. Mas, basicamente, né, os designs atuais estão a mesma coisa minhas armas. A única coisa que eu mudei, algumas das naves estão usando, né, os defletores aí de matéria escura pequenos, certo? Por quê? Porque eles gastam menos energia, certo? E eles são mais fracos, na verdade, o mais forte que tem é o psionico. Então, esses que gastam menos energia, eu tô botando na corvette porque ela morre em um tiro de qualquer jeito, tanto, whatever, né, mas na maioria das outras naves tá a mesma coisa. Ao invés de usar o escudo 5, né, quando cabe, eu coloco essa aqui. Obviamente, né, o gerador aqui de reator de matéria escura permite muito mais energia em, basicamente, todos os modelos, né? Então a gente tá conseguindo equipar ainda mais escudo em várias, várias, várias naves. Mas, basicamente, a mesma coisa, né, que a gente usava, né, só com mais escudos em geral por causa dos reatores. Os reatores fizeram uma diferença acho que de qualquer coisa. Velocidade de ataque de arma cinética, por que não? E... Vamos lá, então. Peraí. Tira os setores. Prepara vocês. Booty Seekers? Não, peraí. Um, dois, três, quatro. Quatro. É isso. Era o quatro que tava indo lá. Então você vira verdadeiro quatro barra base com o novo generalzinho aqui. O que ele faz? Alcance de sensor, rastreamento nos sistemas amigáveis, evasão nos sistemas amigáveis. É, rastreamento é bom. É bom. É ruim, não. Certo? Você vai ficar aqui de guarda, filho. Sua função social vai ser essa. Ou não, né? Porque aparentemente já não chega aqui. É isso? Peraí, onde você foi construído? porque... Ah, caceta. Tá. O meu novo grupo tá aqui, ó. Encontrou quatro. Beleza. Tá querendo mandar os... Não, os piratas... Não, não. Os mercenários ainda lá. Tá, fica mais ou menos aqui no meio, certo? Dependendo do lado que inimigo vier. Vai ter uma cobertura total aí do sistema. E basicamente vai fazendo aí os upgrades. briga com o Império caído. Então... Três aqui. Um, cadê vocês? Aqui. Dois, cadê vocês? Estão aqui. Estão todo mundo preparado aí para o ataque. O Slam, ele não... Eu não sei se ele vai participar da treta, certo? A gente tem uma tregua e tal. Não sei como que vai funcionar esse negócio. Eu gostaria, na verdade, tem esse mini, né, carinha, aqui. Se ele pegasse um impulso aqui, vamos lá, grupo dois, vem pra cá. A gente pode pegar esse território aqui que era do Império Caído, certo? A gente entrega pra ele aqui e ele vai ficar um pouco mais forte. Atualmente é o quê? Isso não é nada, né? Deixa eu ver. Isso aqui é o Ducado Progenitor. Era dos Progenitores, realmente não é nada. Negociar os termos, eu poderia negociar ele pra virar talvez mais um Bastião que vai ganhar ainda mais bônus, né, de combate e tal. Ou até um Prospectorium, né, usando esses planetas Gaia aí, né, do Império Caído. Pode ser uma boa também. Vai me dar bastante coisa? Já tá dando bastante coisa com dois sistemas, né, quase nada. Deve ter bastante acesso a estratégicos lá, pra falar a verdade. 800 de influência pra eu dizer isso? Velho do céu. Vai reduzir isso? Não, não. Tá. Vamos pegar aqui. Pior que vai ser caro pra caramba depois. Faz o seguinte. Negocer o acordo, faz aí Prospectorium básico. Você bota um aqui que já dá. Já vai uns 700 e pouco. Diplomacia, não dá pra mudar. Ah, limite de propriedade. Daria pra reduzir. Certo? Conflito do Lorde Supremo. Fala que você não vai entrar em nenhum. Vai reduzir um pouco. o sensório unificado também vai reduzir um pouco. Eu falo que eu entro nas suas tretas. Pode ser? Não muda nada, né? Quase nada. Ah, poderia te dar mais pesquisa. Vai mudar muito. É caro mesmo, pessoal. Caro mesmo. Vou esperar mais uns segundinhos aqui só pra gente juntar o suficiente pra deixar ele, né, transformando. depois ele vai virar uma grande fonte aqui de... Eu acho que de materiais raros. Deixa eu ver como que estão os planetas deles. Porque normalmente eles criam os materiais aqui, tá vendo? Produz um monte de tranqueira, tá vendo? Tá certo que um monte aí parece que foi destruído pelos bombardeamentos aí que esses planetas sobraram, sobraram, sofreram, né? Então, ó, estão recolonizando inclusive vários planetas aparentemente. Obrigado. Mas deve ter ainda bastante fábrica e tal ali pra gente pegar quinaria normal de gás exótico, tá bom, enfim. Bom, pessoal, tava lendo aqui rapidão, certo? E talvez realmente eu deva acabar com esse Império Caído que tá aqui, porque... Vamos lá, vai. Porque se existir a chance computada lá dentro do jogo que a gente não sabe de existir uma guerra no céu, ou seja, a treta entre dois Impérios Despertos, a crise de fim de jogo não vai surgir, certo? E... Pode ser que esse cara aqui esteja reservando a chance de dar uma treta, certo? Porque a gente ainda não exterminou eles de vez. Então, no caso, a gente vai, né, corrigir esse erro. A gente vai acabar com um desses Impérios. Vamos ver se o fodão ali fica ainda ali. E aí a gente vai tentar destruir o mais fraquinho aí mesmo, né? Enquanto isso, a crise não vai ficar de boas. A gente vai fazer nossa catapulta ali também. vai também colonizar os novos habitados aqui que a gente tem. Então, manda aí a galera do Alpino, pode ser. E pode ser também. Bom, tanto faz, não sendo, né, a raça original está valendo, porque a raça original, ela não vive bem em nenhum mundo que não é úmido. E isso inclui também, né, os mundos aqui, né, da... os habitados e tal, que todo mundo se dá bem, menos eles. Mas tudo bem. Construtores, bom, fiquem aí, né? Fica aí de guarda, porque esse lugar é importante. E deixa eu ver como está aqui a nossa estação, como está horrível, né? 18k de força. Vira a cidadela. Primora esse negócio aí, depois você bota aí umas duas baterias de tiro. E... Eu ainda não sei se isso aqui soma. Transição de coleta, manutenção, tradições, e por lá. Ah, isso daqui é ali para você pular mais fácil para ela, né? Bom, não sei se faz diferença. Ponto de vida de escudo, menos 20%. Também não sei se isso aqui soma com a aura do... do titã, que faz basicamente a mesma coisa, né? Então, bom, catapulta quântica, terminando aí, boa. Vai fazendo outra aí. Em teoria, a gente já pode fazer um tiro aqui, mas eu acho que ele vai ser impreciso e tal. Enfim. E... Bom, deixa ela construir, deixa eu ver alguma coisa. Ah, tinha a cabidemia de artes, eu precisava de mais escavações, aparentemente, para terminar. Esse negocinho aqui também está quase terminando. Certo. e o outro lá já terminou por completo, não tem nem o que fazer. Estaleiro, sim. Os aço. Ok, tem os... não, os corsários ali e tal. Véi do céu. Tá, vai ser, tá sobrando, então, compre mais os cristais aí, que está tudo certo. Incoming transmissão. Lúdito entrou em guerra, as aquivistas declararam guerra contra o Bastião, oi, oi, consequentemente, estamos em guerra. Oh, filha da preula! As aquivistas declararam guerra no meu vassalo, não em mim. Que pilantra! Tener objetivos de guerra, contra-ataque. Posso, é? Certo. Contra-ataque, eu não sei se a gente captura, certo? Vamos dar uma olhada aqui. Reivindicações. Não é reivindicado, sistema que são reivindicados por aliados na guerra, então, aparentemente, já reivindicaram aqui, certo? Aqui, 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 só falta esse aqui para finalizar. Então, está reivindicado. É isso. Vamos lá, vai, a gente vai destruir esses caras aqui. Opa. 1, 2, 3. Vamos lá, acabar com ele de vez, vai. Destruiu tudo. O que é de coordenação está operacional, beleza. A conquista de um novo mundo acabou. quer dizer que a gente tem esse negócio aqui, já está tudo no máximo. Realmente, não aumenta tanto assim, minha capacidade naval. Um pouco deprimente, né, nesse fator aí. Mas, velocidade para todas as naves é interessante, né, e um monte de plataformas a mais de defesa para todas as minhas estações pode ser interessante também. Certo? Tem uma galera aqui brigando. Beleza. aqui também tem um planetinha, vai lá. E aqui também a gente tem clave de mercenários pagando aí, né? Tá. Finalmente está negativo. Vamos. 2, 3. Falta aquele ali. E aí, fi? Até agora estão brigando, rapaz? What? O quê? Recua aí, véi. Uau! Ponte of Knowledge. É com o Menópolis. Pô, não queria destruir essa galera. 169 maluco ali. Mas tem um outro, né, defensor ali. 2 mil e pouco. Existe a chance se eu mandar todas as minhas frotas de tudo quanto é canto atacar ali, né, aqueles caras. Velho, eu não imaginava que era tão forte assim, não. nunca vi tanta forcinha. Faz o seguinte, peraí. Esse localzinho aqui, recruta, exércitos, cadê aquela lesminha ali? As Isians. Não, clone não, quero opcionar com as Isians. Isso. Foram provavelmente os que eu perdi ali. E, bom, tem outros aí. Exército de Assalto, tal. Bom, teoria, se você quiser fazer exército rápido, tem essa oportunidade também, Então, tropas terrestres, mercenários de elite, vai. Também. Certo? Contratei todos os grupos possíveis e imagináveis de mercenários, certo? E aí tem essa galera toda. Então, um, dois, três, quatro. Junta aí. Realmente não são tão fortes assim, não. Inclusive, tem, ó, já tem alguns aqui. Não, eles estão invadindo já. Dessa vez está dando certo, tá? Realmente ali é difícil de pegar. Todos os guerreiros são victórios. Espero que aqui não seja também um negócio impossível. O que é essa frota aqui? É mercenário? Sei lá o que é isso. Esse planetinho aqui só tem 500 tal. Está de boas. Vem aqui então, desembarca. e aí a gente vai então finalizar aqui lá de cima e GG, né? Tem contrato logístico? Não. Prolonga esse negócio aí. Ah, esqueci de fazer isso aqui. Dano de arma. não. Meus amigos já vão fazer, né? Fonte do conhecimento. É o nome do... da cidade do maluco. Realmente não queria quebrar as coisas aqui. Vamos tentar fazer um bombardeio do lado, pode ser? Certo. Então, dano leve a Pops, dano moderado ao exército e dano moderado ao planeta também, infelizmente. Não bombardear planetas indefesos. Matará... moradias estão sendo danificadas. Mas isso aqui ainda não, né? Isso aqui que importa. Certo, aqui também tem uma galerinha. Deveria estar vindo aqui. Capriula! Chegou a galera! E aí, Fih? Regulus. Certo. Tá, nossos invasores estão destruindo eles. Certo? Então vai ficar aqui. Zero, um e você. Todo mundo aqui perto, só aguardando. É, tem um outro vassalo também chegando. vocês podem ver aí. Forças dos vassalos também não é brincadeira não, cara. Acho que a gente tem uma crise de fim de jogo aqui mais forte que a crise já, viu? Bom, obviamente mais forte que a crise. Eu só não sei se é mais forte que 10 vezes a crise, né? Que a gente está jogando aí nesse momento. Certo? O que vocês estão fazendo aqui? Tem alguma coisa aqui? Acho que não. Vai tacando aí mais velocidade de armas energéticas, porque dano a gente tem 50% a mais por ser uma pseudo-crise de fim de jogo. Certo? E bombardeio aqui não danificou essas coisas, isso é muito bom. 3 mil! Está aumentando essa bodega! Ah, eu acho que é porque eu já tinha dado um puta dano quando eu fiz o ataque. Hum? Aí eu... perdi o ataque. Acho que eles regeneraram grande parte aí. Foi isso. Inclusive tem essa galera aqui que eu não sei o que eles querem fazer da vida, mas eles sumiram. eles também não sabem o que fazer da vida. Da hora a vida. Da hora a vida. Bom, pessoal, chegaram alguns reforços, mas não chegaram os que eu contratei dos mercenários. Acho que eles spawnaram em algum lugar muito ruim, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Juntar essa galera a tudo e vamos ver o que vai sobrar, vai. Junta todo mundo aí. 7K e tal. Beleza. O que é esse Vzinho? Força do Exército. Bom, tem Vzinho aí, então deve ser um bom sinal, né? Vamos lá? Qual deles é melhor? Nível 577. Esse aqui ele é... Ganha menos... É a mesma coisa, né? Tá. Whatever. Continue aí. Faça um bom serviço. Vai. Barca os Exércitos. Vamos ver aí, pessoal. Bombardeio aqui tava rolando ainda. A devastação ainda tava indo, mas não devastou nada, então, muito bom. E aí começa, né, o mega treta aí. Lembrando que, né, a devastação também tava bem reduzida. Moradia, conforto, valor comercial, deixa eu ver. Recurso, manutenção, redução, atração de migração. Acima de 50%, os inibidores não funcionaram mais. Interessante. Como... tá acima de 75%, os exércitos planetários sofrem o dobro de dano de bombardeio. Ah, é da hora também. Então você vai uma bombardeia, 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 pra depois começar, né, causar um dano mais severo. Faz sentido. Tá botando os caras ali pra correr. Sinceramente, se eles tivessem aquele cívico de criar exércitos de mortos vivos, pessoal, eu acho que seria virtualmente impossível a gente fazer uma invasão, né, normal nos planetas deles, porque cada um carinha meu que morresse, né, se não tiver uma desengajação assim, um desengajamento, que nem vocês estão vendo, cada carinha que morresse ia virar um zumbi. Então, assim, ia ficar aqui pra sempre. Cata puta quântica. Aumentou a precisão, alcance. Aumenta, mas está pouco. Inclusive, pincela, mas está pouco aí também, inclusive. o crowd aqui também. Qual atividade? Não. Vermelhinho não vou pegar, não. Aperta todo mundo aqui na fonte de conhecimento. E esse aqui? Ah, esse aqui é exército de aliado, olha só, velho, os aliados aí falando é nóis, bora! É, rapaz, até os aliados chegaram aí, ó. Bando de frango chegando. Falando nisso, deixa eu juntar esses mercenários de frango aqui. não são nada, né, perto dos nossos corpos Psy, mas eles formam um exército, opa! Formam um exército bom o suficiente aí pra gente poder atacar em algum momento. Inclusive, estou fazendo até alguns clones dos Azizans aí, aquelas lesminhas ali super fortes, porque eu não posso mais fazer mais soldados normais, infelizmente, batendo o limite que a população deles sustenta no Império. Pra fazer mais, teria que ter mais Azizans no Império. Acho que, eu acho que é o mesmo número de Pops, né? Então, você tem 40 Azizans no Império, no Império você não pode ter mais do que 40, exército de Azizans, por exemplo. Mas está indo. Só 10k aqui de força na invasão. Até tirar uma printzinha. Deveria ter tirado antes, né, quando estava mais épico no começo, mas... Cara, aqui está meio travado. FPS que está zoando? Deixa eu ver. Pode ser que seja, pode ser que seja. Era, era. performance ali com 30 quadrisilhões de naves e tal. Está penando um pouco. Não era de se esperar. Mas este mundo... Inclusive, é verdade, como é que dá o dano aqui? Será que é o dano colateral que está indo lá para trás? Ou será que eles realmente estão atacando de alguma forma? Não que entendi, né? Porque eles, teoricamente, está vendo? Eles saíram do combate. Os meus aqui do fundo, eles não estão levando dano. clave paga dividendos. Pode executar o cara? Não. Vamos aproveitar e vamos farmar um pouco de influência. Estou no máximo de influência. Espera aí. Espera aí, espera aí, vamos utilizar essa influência que tem vassalo que poderia ser melhor, né? Ou, espera aí. O que você está fazendo aqui no Senado? Punição terceiro tight. Por que não? O que eu gostaria de fazer aqui? Resoluções. Aham. Aquele 3 já está no cooldown, está no vermelhinho, não posso colocar. Dá para fazer esses aqui. Defesa mútua. Vamos procurar um negócio aqui. Certo? Essa aqui vai aumentar o peso diplomático e poder. Está aumentando a capacidade naval mais 50%. Vai aumentar também a manutenção de nave, mas isso não é um problema para mim. Certo? Eu só quero a capacidade naval aumentada. E agora nós vamos ajudar os meus mercenários. Mais 100zão ali. Pronto. Beleza? Transmissão. E aí, filho? Como é que estamos aqui na fonte de conhecimento? Venceram? Venceram. Sobrou 5k. Depois dessa brincadeira, depois tem que nomear a galera aqui. Mas dá para fazer três grupos aqui, ou até quatro, cinco, sei lá, quanto for. Bem de boas, né? Então a gente tomou esse negócio. Basicamente, atingiram o objetivo de guerra, né? Então planetas e tal, seria tudo para nós. Eles foram completamente conquistados. Eu acho que eles não existem mais. Vamos ver. Voltar sim. Manda a oferta. Acabou. Aceitamos sua rendição. Fim dos Axoid Archivists. Então, o que acontece? Eles foram totalmente destruídos, não sobrou basicamente nada. Esse planetovsk, que ficou aqui na minha mão, ele tem um domo celeste, que é legalzinho, moradinho, conforto e tal. Mas, sinceramente, não tem nada de mais, né? É um planeta bom para minerar e fazer créditos e tal. Enfim, como é um planeta bom de créditos, então talvez fique para o livre mercado. Podia até fazer mais um, né? Cientistazinho de um planetinha sozinha só. Um mini vassalinho ali também. Um mini com dado também não seria uma má ideia. Já dá um pequeno bônus de pesquisa e tal. E aí, é isso. Será? Eu não tenho limite, cara. Não? Não tem limite. Então vamos fazer coisas ilimitadas. Planejador, setores, bastamore. Criar vassalos. Então, peraí, peraí. Tores, bastamore. Criar vassalo. Tem uns axoides ali. Podia até botar eles, né? De vassalos. Só para eles lembrarem. Pô, acho que eu vou fazer isso mesmo. Arquivistas. Ah! Unastério arquivista. Pronto. Vou até criar vocês aí. Parabéns. E vocês vão ser, então, se colarem um. Sua função. Pode dar um pouco de pesquisa. Não que, né? Vai valer muito. Sinceramente falando. Não sei se vai ter coisa aqui também, mas, enfim. Bota aí uns negócios. Unificado. Diplomacia. Está tudo certo. Conflito do sul. Bom, enfim. É isso. Pronto. Cuida aí do negócio. É isso. É isso.